hoje a receita é do xampu pipoco do trovão é o pipoco 2 como diz as meninas olha deixa eu pegar aqui a colinha para dar vocês para ver assim não é assim ó os ingredientes que você vai precisar vai precisar de um xampu vai precisar de um xampu hidratante uma cebola pequena duas rodelas de gengibre uma batata grande 100 ml de água e 100 ml de vinagre você vai bater todos os ingredientes no purificador e acrescentar o xampu ó deixa eu ver aqui essas meninas elas tem um canal não é que ela tem um grupo ela tem um grupo tanto no facebook quanto no whats ela é só um perigo gente ela não gosta de pessoas que cortam o cabelo e eu sou especialista em desgraçar cabelo eu falei para ela vou passar a máquina ela foi se eu tenho um xampu que é maravilhoso vou botar o nome sua homenagem pipoco aí eu até ri né só que esse xampu gente tá um sucesso porque ele hidrata o cabelo ele dá brilho e aquelas pessoas que não tem é pouco cabelo que não tem volume dá um volume no cabelo brilho cresce é o pipoco aí ou seja essas meninas elas são bem originais elas fazem a receita delas elas fica fazendo teste elas não copia ninguém ou seja antes dela divulgar qualquer coisa elas é a experiência entendeu aí tem algumas pessoas que estão pegando a receita dela e dizendo que são delas eu não acho isso certo né e passa já que você pegou a receita diga que dá onde você pegou porque isso aí é uma criação de ana e de nato é elas são um perigo rapaz tudo que essas meninas é ela posta no facebook dela que elas posta no instagram que ela posta no grupo do at são experiências vividas são coisas que ela fez aprovou e gostou